E aí galera, boa tarde, beleza? Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech. Temos aqui mais um smartphone, acabei de voltar, retornar da agência dos Correios, hoje dia 3 de novembro, disponibilizou para retirada agora de manhã, Xiaomi Mi Mix 2. Como vocês podem ver aí, fui tributado, taxa padrão, cadê o valor aqui? 189,43 mais os 12 dos Correios, 201,43, ok? Taxa padrão, compra feita dia 20 de setembro, ok? Paguei por ele R$ 1.820,80, essa aqui é a versão 6 de RAM com 64 de memória interna e mais 19 do frete. Eu pedi o frete BR Express, eles me enviaram no PostNL na Holanda, o frete Holanda, não sei porquê, se estava com algum problema lá no envio BR Express, enfim, me enviaram por esse frete e chegou para mim hoje dia 3, então foram dia 20, um mês e meio, né? Um mês e 13 dias, um mês e 14 dias, um mês e meio, vamos arredondar aí, né? E tá aí a caixa, então vamos abrir aqui, deixa eu pegar a tesoura e vamos tirar da jaula o monstrão aqui. Não sei porquê dessa caixa, desse tamanho todo, mas tá aí, né? Galera, lembrando a vocês aí, vamos participar da rifa, hein? Opo R9S Plus, já tá na mão, vou botar esse de lado aqui, vou caprichar no plástico bolha, mega proteção, tá aqui o bicho. Vamos ver aqui na caixa, caixa lacradinha, 6 GB RAM 64, tá? Vamos abrir aqui, tirar esse lacre. Rapaz, esse aqui tá, aqui abriu. Falta esse outro lado aqui, aqui foi também. Bom, vamos lá então, galera. Tirar da jaula o monstrão aqui. Vou passando aqui as configurações para vocês antes de abrir, ligar ele. Como eu já disse, né? Um smartphone com 6 GB de RAM, com 64 GB de memória interna, lembrando que ele não aceita expansão de memória, tá? Ele não aceita expansão. Roda com Snapdragon 835, um clock de 2.45 GHz. Temos aqui um cartão de apresentação da Xiaomi, bonito. Vou botar ele de lado aqui também. Ele tem uma tela de 5.99 polegadas. Deixa eu tirar ele aqui. Tá aqui o bicho. A caixinha tava invertida também aqui. Pô, cara, o aparelho não é pesado não. É uma pegada muito boa, hein? Curti. Vamos tirar aqui esse plástico, vamos ligar ele. Tela de 5.99 polegadas, bateria de 3.340 mAh. Bonito o bichão, hein? Essa traseira em cerâmica. Essa borda aqui em ouro também, ok? Câmera traseira de 12 megapixels. Aqui é o leitor de digitais. E câmera frontal de 5 megapixels, que fica aqui embaixo. No rodapé do smartphone. Vamos iniciar ele aqui. Hong China. Inglês. Vamos lá. Internet, aqui eu vou ter que pular porque a minha não tá funcionando agora. Vamos adicionar a digital. Pra gente já testar aqui. Vamos lá. Já tô configurando aqui, ó. Tá? Já foi. Ok. Vamos escolher aqui a interface. Eu gosto da azul, mas vamos botar essa pretona aqui. Fica show também, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui o desbloqueio. Um, dois, três e... Primeira tentativa com senha. É, sem comentários. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Bom, como eu disse pra vocês, né? Câmera de 12. A Xiaomi promete uma melhora realmente na... Na câmera. Cadê aqui a barra de... Ah, não. Porra. Escolher aqui. Tô eu tentando puxar a barra de notificações. Puta merda. A Xiaomi promete uma melhora aí na... Na câmera, né? No rendimento dela. Diferente da versão do Mi Mix 1. Que a câmera era bem fraquinha. Mas tá aí. Vamos fazer um teste com ela. E eu já mostro pra vocês o que vem de mais restante aqui na caixa, tá? Vamos tirar uma foto aqui do cabo. Ok. Vamos ver aqui. Porra, nitidez. Boa câmera, hein? Boa câmera. Aqui a gente retorna. Show de bola. Cara, aparelho bonito. Fino, leve. Aqui em cima temos um sensor. Aqui botões de volume. Power. Aqui embaixo, saída de som. Conexão USB tipo C pra transferência de dados e carregamento. Aqui nessa lateral, a gavetinha. Dual chip. Não aceita expansão. E aqui na frontal, galera. Vocês podem ver aqui a câmera. E aqui em cima, tá saindo o alto-falante pra chamada. Ver se vocês conseguem visualizar aí. E esse alto-falante também, é que sai o som estéreo dele. Então, isso é um diferencial também bacana do aparelho. Ele tem som estéreo. Tá? Bom, galera. Aparelho bonito, hein? Gostei dele. Muito show. Aqui temos o carregador. Que é um fast charger. Deixa eu ver aqui a potência dele. Cadê? Aqui, 12 volts, 1.5 amperes. Não, tem aqui. 5 volts, 3 amperes, tá? 5 volts, 3 amperes. Aqui o cabo USB tipo C, ok? Padrão. E aqui, vamos tirar essa proteção aqui. Aqui, aqui temos dentro dessa caixinha, a case. Que eu não estou conseguindo tirar. Pronto, saiu naquela delicadeza, né? Aqui, um certificado de garantia. Aqui, um adaptador pra fone de ouvido. Que você conecta na conexão, que você conecta na conexão tipo C embaixo dele. E aqui você conecta o fone de ouvido 3,5 milímetros, tá? Chavinha pra remoção da gavetinha do chip. Aqui, aqui temos a case. Um preto fosco bonito também. Vamos colocar ela aqui. Encaixa perfeito, tá? Muito show. E aqui temos o manual e nada mais, ok? Até o manualzinho, qualidade premium, hein? Top demais. Muito show. Muito show. Bom, Xiaomi, parabéns pela caixa, pelo acabamento, pelo smartphone. E vamos agora botar ele pra uso. Vamos ver a velocidade dele. Vamos botar ele pra uso aqui e vamos ver o que ele vai oferecer de rendimentos pra gente. Vamos instalar a ROM global nele. E vamos iniciar os testes, beleza? Galera, muito obrigado mais uma vez. Todos os links aí na descrição do vídeo. Links dos grupos de descontos. Links do grupo do Facebook, Telegram, WhatsApp, Rifas. Tudo aí embaixo, tá bom? Não esquece de deixar aquele like. Aquela curtida no vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Marca o sininho pra receber notificações a cada novo vídeo postado, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Valeu!